E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AH-64D, AH-64D, Apache pessoal! Mais um vídeo pessoal do AH-64, o título deve ser alguma coisa como AH-64 versus essa máquina aqui pessoal, o sistema de anti... o sistema de SAM, pode-se dizer, né? OSA, é essa maquininha aqui, vão ter que desabilitar ela. Eu postei um vídeo aí sobre desabilitar baterias de SAM, eu acho que foi o Tão Gusta, rapaz do céu! Dá uma olhada no meu canal aí pessoal, AH-64 versus Tão Gusta. Quase que ele me tirou do ar, vacilei lá, quase que ele me tirou do ar. Essa máquina aqui tem um alcance maior, só que nós vamos bancar o esperto. A nossa missão já é pré-pronta, porque nós já sabemos aonde ele está, e como a gente não está usando o radar, nós vamos ter de ter uma ajudinha, né? Eu não vou chegar lá, subir para 300, 500 pés e atirar nele. Ele vai me tirar do céu rapidinho. Então vamos disparar o míssil protegido e vamos usar o JTAC. O JTAC que vai travar o alvo nele e vamos lançar o míssil no sistema LOW, ou seja, nós vamos camuflar atrás de uma proteção física. Vamos lançar o míssil, o míssil vai subir e quando ele estiver descendo, o JTAC vai lançar um laser em cima dele. Vai ser moleza, pessoal. Não vai ser igual o vídeo que eu estava comentando, não. Dá uma olhada no canal aí para você ver. É Apache vs Tangusta. Rapaz do céu, eu me aproximei dele numa tal posição que ele atirou. Foi um desespero danado. Eu falei, agora eu morri, agora eu morri. Dá uma olhada no canal aí, pessoal. Mas agora vai ser esse aqui, H64 vs Tangusta. Vamos ver como é que nós nos ensaiamos aqui. Mas agora vai ser mais light, pessoal. Eu vou usar o JTAC. Por isso, acompanha aí. Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Só configurar uns negocinhos aqui antes da gente subir, pessoal. Pera aí, pera aí, pera aí. Mapa. Satélite. Só ligar o sensor aqui. Não, não. Tem de ir lá para frente. Tem de configurar o atirador também. Porque quando eu passar aqui para frente, tem que estar tudo pronto. Mapa. Satélite. Beleza. Deixa eu ver o que eu tenho de ligar nele. Tenho de ligar o sensor. Beleza. Móvel. Fixo. Móvel. Beleza. Tá prontinho aqui. Deixa eu voltar para lá. Beleza. Já, já vamos decolar, pessoal. Naquele esquema. As partes que não for útil para o vídeo, eu vou cortar, viu? Deixa eu ver se o JTAC está aqui. Eu vou até lá e... Opa, o JTAC está ali. Beleza. Deixa eu aproveitar e deixa ele de oi no alvo lá, que aí fica mais fácil. Quando o alvo for destruído, a gente dá uma olhadinha nele. Espera aí. Deixa eu só pegar um F7 aqui. Espera aí. Beleza. Beleza. Esse aqui vai ser o JTAC. Deve estar bastante escuro aí, pessoal. Mas esse aqui, pela barra de serviço aqui, vocês podem ver. Infante M249. É ele que vai confirmar visualmente para nós. Apesar dele confirmar no rádio, né? Bora lá. Beleza. Vamos decolar aqui. Deixa eu ver. Ah, é. Ainda não terminei o Farpe. O Farpe aqui ainda não, pessoal. Então eu posso decolar de boa. Não tem problema não. Olha lá. Bora lá. É. Deixa eu ver. Só a minha rota aqui. Opa. Vai lá, Trekin. É. Basicamente é o seguinte, ó. Espera aí. Eu vou ter que navegar até o A-Point 3. Depois até o 4. Do 4 eu viro para o rumo 6-0. 6-0 ou 6-1. E lanço o meu Hellfire. Porque o JTAC tem um alvo travado logo aqui perto. Eu já dei uma olhada no mapa. E aqui nessa área aqui tem uma área verde. Uma floresta. Eu vou ficar bem na bordinha dela. E o JTAC está um pouco, alguns quilômetros aqui na frente. Então vai ser moleza. Moleza, né? Tudo aqui é moleza. Espera aí. Só voltar aqui. Vou até o A-Point 3 e 4. Bora lá. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos pegar um Oz ali. Ou melhor. Vamos tentar tirar ele. Mas agora vai ser mais fácil. Para mim, não acredito eu. O JTAC vai travar o alvo. Então eu vou ficar bem longe. Bem longe de preferência. Bora lá. Opa. O que foi, amigão? Desculpa aí. Exagerei na mão. É, helicóptero é uma coisa interessante. Tem que ser bem suave com ele. Senão ele não faz o que a gente quer. Deixa eu acelerar aqui. Pegar a velocidade, como diz o outro. Opa. Deixa eu ligar as contramedidas aqui. Porque ela já me salvou essa semana. Se não fosse elas... Esquenta não. Está bem longe. Está bem longe. Só config... Só configurar um negócio aqui. Só configurar um negócio aqui. Espera aí. Beleza. E o... Navegação. Rota. Direto. Eu vou para o 3. Beleza. Vamos direto para o 3. Naquele esquema, as partes do vídeo que for desnecessário, eu estou cortando, pessoal. Acompanha aí. H-64 versus rosa. Foco J-T. Você vai dar uma mão para nós, pessoal. Porque nós não temos radar, né? Então, tem que se virar aqui. Conforme o figurino. Acompanha aí. Beleza, beleza. Vamos passar para o banco lá da frente. Porque eu já estou quase em cima do iPod 24, pessoal. Só passar aqui. Espera aí. Vamos pular para o banco lá da frente. 8 quilômetros. Espera aí. Deixa eu pular para o banco lá da frente ali. Ctrl V. Só limpar esse painel aqui. Beleza. Já estou no banco lá da frente. Esse dia eu fui passar para o banco lá da frente. Dei Ctrl C. Em vez de dar Ctrl V. A cabine aqui abriu. Ainda bem que não aconteceu nada. A aeronave continuou voando. Será que isso acontece, filho? Sério, filho. Foi dar Ctrl V para abrir o... Chamar o AI para pilotar para mim. Eu abri a cabine. Eu falei, Jesus do céu. Beleza. Beleza. Estão chegando no E-Point 4 ali. E vamos virar para o rumo 6.0. 6.0. Só um pouquinho mais, pessoal. Deixa eu só acelerar aqui. Espera aí. Se não, o vídeo fica longo de novo, né? É, não tem jeito, não. O vídeo de Apache agora é 15, 20, 30. H64D, verso rosa. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vai dar moleza, pessoal. Eu vou estar protegido. Tem um vídeo do meu canal aí sobre Sun. Do Apache aqui. E eu estava tentando desabilitar um... Um Tangusta. Rapaz, passei o apuro danado, filho. Beleza. Vamos diminuir aqui. Para passar por cima, tem uma rede elétrica. Agora que eu lembrei, filho. Estava olhando o mapa, tem uma rede elétrica aqui. Deixa eu subir aqui. Espera aí. Quem está pilotando é o cara ali atrás. Mas se deixa, ele bate, viu? Eu não entendi esses aí aqui, não. Deixa eu subir um pouco aqui. A rede elétrica aí, ó. Como eu comentei, essas redes elétricas aqui no Cáucasus, para cortar uma asa, é uma beleza. Aí, ó. Beleza. Só virar para ali. Beleza. Eu estava dando uma iada no mapa. Essa floresta aqui do lado esquerdo é um bom lugar para eu me camuflar ali. E essa parte do terreno aqui é mais baixa. Vamos parar aqui. Olha, o que eu falei? Cadê ele? O sensor está lá na frente, né? Só descer um pouquinho aqui. Não tem nada para cá. Não tem nada para cá. Uma banana, filho. Tem umas casas de cá, filho. Só virar aqui para o rumo o que eu preciso. Beleza. Beleza. 6-0. 6-5. Devagar. Sem pressa nenhuma. O útero pode ter feito isso com o Tangusta e vacilei. Foi um desespero danado. Se as contramedidas não tivessem no automático, é bem provável que eu estaria no chão. Vamos descer, porque não é bobo, né? O cara está do outro lado, mas sabe bem que é, né? Vamos ficar mais próximo ali da bóide. Eu estava olhando na foto de satélite. Quanto mais perto ali, melhor. Vamos parar aqui. Beleza. Para aí, parceiro. Porque agora é com o JTAC. Estou no rumo 6-0. Essa parte do terreno aqui é mais baixa. Só tirar isso da cara. Vamos pegar um rádio aqui. Vamos ligar o armamento já. Hellfire. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Código de laser está configurado aqui. Padrão. Padrão é o 16-8-8. Se eu não me engano, eu deixei o JTAC para falar nessa frequência. freqüência. Beleza. Vamos lançar ele em low. Deixa eu ver o JTAC. Qual rádio? Vou usar esse de cá. Manual 132, se eu não me engano. Pegou não, filho. Manual 132. Só ver o negócio aqui, pessoal. Beleza. Está tudo ok. Só para o garantia. Menor. JTAC. Lá vai. Vamos ver se eu deixei o código do laser o mesmo default aqui. Vamos ver o que ele tem para nós. Certo. O código do laser é 16-8-8. 16-8-8. Charlie. Kilo. 9-5-9-9-5-6. Mark by laser. 1-6-8-8. North 24-1000. Egress. South. F1-5-1 ready for remarks and further talk on. Beleza. Vamos continuar. Ready to copy remarks. Request. Place your health fire. F3-Southwest. 1-5-Nautical. F8-Nord 0-Nautical. Final attack heading 3-0-0-8-0. Beleza. 40. Charlie. Kilo. 9-5-9-9-9-5-6. Final attack heading 0-3-0-0-8-0. Olha os carrinhos ali. Reback correto. Report IP inbound. Report IP inbound. 1-1. 1-1. Continue. Olha ele aqui. Dá pra vocês verem aí. Detalhe escuro, né? Pera aí. Vamos continuar aqui. Ah é. Deixa eu preparar aqui. Só desligar isso aqui. Vamos colocar o TAD. Beleza. Centralizar no meio. Lá em cima. Já tá em low. Acabei de destravar. Cadê o rádio? 10-1. 1-1. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. 1-1. Spot. O missus tá indo. 1-1. Inca do sul. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Foi. Olha lá. Sobe. Quando ele estiver descendo, ele vai atrás do laser do JTAC. E eu tô aqui de boa. É. Assim fica moleza, né? Com o radar não precisava do JTAC. Vamos ver o que ele vai falar. Espera um pouco aí, pessoal. Vá. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. pra ter confirmado, não acredito. O que que aconteceu? Eu não acredito. Tudo bem, vamos tentar de novo. Sempre tem um pra estragar nessa noite, né fi? Tá tudo certo, fi. Lá vai. Tem mais dois depois desse, foi? Subiu e depois desce. Low normal. E eu falei que era moleza, né? Um, um, target destruído. Beleza. No segundo tiro, hein? No segundo tiro, vocês viram, né? Deixa eu ver lá. Prova do crime. Olha ele aqui no escurão. Vocês vão ver ele não, mas eu tô vendo. A fumaça, a auge de estroço ali, à esquerda dele aqui, ó. Aquele ali era um osa. Nem sabia que eu tava lá atrás. Eu tô atrás dessa colina de frente, que eu não acho que talvez vocês não vão ver, né? Mas essa parte aqui é mais baixa que eu tô lá. Pronto, senhor. Acabou o vídeo. Agora eu só vou voltar isqueirando ali. Só de ligar o TARD aqui. DCS Word, AH-64D. Fazendo um tirinho aqui, pessoal. Usando o JTAC aqui à noite. O osa nem sabe da onde veio o tiro, vi. Agora é só voltar pra casa. E bem, funciona o seguinte, ó. Aqui tinha um SAM. Aqui tem outro. E aqui tem outro. Eu vou voltar para o waypoint 8 direto, que não tem problema. Aqui, ó. Waypoint 8. Já vou até setar a distância aqui. Aí eu vou direto pra casa. Quero é 2.000. Waypoint 8. Beleza. Só desligar esse aqui. Ligar esse aqui. Peraí. Peraí. Beleza. Só virar pro rumo ali. Viu? Assumir o comando da aeronave. Vamos subir um pouco aqui. Vamos dar uma acelerada. Acelerada. Só ele acelerar um pouco aí, pessoal. Eu assumo o comando. É isso aí. DCS. Word. H64D. Tirando um osa aqui de cerveza, pessoal. O cara nem sabe de onde veio o tiro. Coitado. É. Com o radar aqui. Não precisaria do JTAC. Mas... A gente trabalha com o que tem, né? Vamos ver se até o final do ano o radar chega. Aí vai ser moleza. Esquece daquele esquema, pessoal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. E não esqueça de assinar o canal. E... Não esqueça de dar o joinha. Peraí. Só passar lá pra frente lá. Peraí. Beleza. Beleza. Agora é só voltar pra casa e dormir. Eu acho, né? Os mancebem andando. Nossa, a hora da noite. Esses caras não dormem, não? Nós está trabalhando, né? E vocês aí? Passeando. TCS Word. H64D. Tirando um SAM ali de cerveza, pessoal. Dá uma olhada no canal. Eu que tenho um vídeo ou outro sobre SAM noturno. É... Nesse mesmo mapa aqui. Só que era um... Um tangosta. E sabe como é que é o tangosta, né? Osso duro de ruim aquele caboguinho, vi. E eu passei um apuro feio. Que eu me aproximei demais dele. Esqueci que ele... Ele atira. Ai, ai, ai. Opa. Opa. Só configurar um negócio aqui. É isso aí. Missão compreta. Alvo destruído. E vamos voltar pra casa. Olha a qualidade do sensor. Olha o carrinho ali na frente, ó. Ó. Rapaz. É, finalmente o pessoal do DCS acertou a mão. Se melhorar um pouco, eu não acho ruim, não, viu? Pode melhorar, viu? Não acho ruim, não. Vamos ver lá fora. Esquenta não, amor. Isso aí não incomoda ninguém, não. DCS World H-64D. Valeu, pessoal. Não esquece de dar o joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo, não. Valeu, fui! Tchau, tchau.